Tudo bem pessoal? Se vocês chegaram até aqui é porque vocês querem aprender a fabricar todas essas peças aqui Peças em gesso, peças em resina, fabricar formas de silicone para fabricar essas peças Eu sou o Rogério Evaristo, especialista em formas de silicone há 17 anos E aqui a gente tem um curso onde a gente vai ensinar tudo para vocês de passo a passo Fabricação da forma, fabricação da peça e dicas de pintura e tudo o que vocês precisarem Um dos grandes problemas no Brasil hoje é o emprego e a renda Coisa que eu já resolvi há 17 anos atrás quando eu entrei no ramo de formas de silicone e fabricação de peças Então essa parte eu já resolvi na minha vida e espero resolver de vocês também O artesanato no Brasil hoje gera em torno de 50 bilhões de reais É muito dinheiro, então não tem porque a gente não ficar com uma fatia desse bolo O grande problema do artesanato hoje em dia é a gente escolher o artesanato certo O artesanato que realmente dê um lucro, realmente dê um faturamento bom na nossa mão de obra Por isso que a gente escolhe só o que realmente dá lucro e a gente faz do jeito que dê lucro Por exemplo, a peça a gente fabrica ela desde o começo, ela custa 25 centavos para nós fabricar Até a hora da gente vender a gente ganha muito dinheiro Então você tem que fazer o artesanato do jeito certo e escolher o artesanato certo São peças de resina, peças em gesso, né? Altamente lucrativas, não tem porque a gente não ganhar se é lucrativa Claro, se eu comprar ela pronta e só pintar e depois revender Isso vai me gerar um custo um pouco maior Agora se eu poder fabricar toda ela em casa e depois vender Daí é só lucro 25 centavos para vender por 20 reais Isso é um lucro muito enorme Tem muitas pessoas em casa querendo gerar uma renda extra Ou querendo fazer um trabalho que realmente dê lucro Na verdade a gente tem a solução aqui, né pessoal? A vantagem desse curso que a gente ensina para vocês É que a gente ensina a fabricar uma forma que ela não rasga, né? E gasta muito pouco silicone, muito pouco material Para fabricar uma forma dessa daqui A gente gasta em média 100 gramas de silicone Enquanto tem outras pessoas que chegam a gastar 1kg de silicone Para fabricar uma forma dessa Então a vantagem é essa A gente fabrica a forma 10 vezes mais barata E 10 vezes mais forte A fabricação de uma peça dessa aqui Para mim fabricar ela eu gasto em média 25 centavos Para fabricar uma peça dessa E pintada assim a gente vende a 20 reais, tá? Mas a nossa maior produção é a venda de peças cruas Para o pessoal que compra para pintar, tá? Então eles vêm aqui na fábrica Compram as peças cruas e levam para pintar Isso é o que mais a gente vende Esse curso é um curso bem completo São um total de 82 aulas A gente fabrica 25 formas Então olhando todo o curso Eu até acho difícil que a pessoa tenha dúvida Porque a pessoa vai olhar a gente fabricando tanta forma Que vai praticamente virar um profissional já Preparação da peça Fabricação da forma Fabricação da peça E também tem as dicas de pintura Uma mesa de um metro por um Já chega para fabricar tudo isso O curso ele é totalmente em videoaulas Assim que o aluno se inscreve no curso Ele recebe no seu e-mail O acesso à plataforma do curso Onde ele vai ter acesso às videoaulas Que ele pode assistir sempre que quiser A hora que quiser E quantas vezes ele quiser Para vocês entrarem no curso é muito fácil Abaixo do vídeo aqui tem o botão De fazer o curso Clica ali, vai se inscrever no curso Já vai estar recebendo o e-mail E entrando na plataforma Para vocês que estão olhando esse vídeo no YouTube Abaixo desse vídeo aqui Tem o site do curso Só clicar ali no site do curso Que já vai direto para o site do curso Mas não se esqueça o pessoal do YouTube De se inscrever no nosso canal Clicar no sininho Para ficar por dentro de todas as novidades De artesanato que a gente tem para vocês Nesse curso vocês vão aprender o passo a passo A fabricação da forma A fabricação da peça Dicas de pintura Fazer peças de gesso Peças de resina Todas as dúvidas que o aluno tem durante o curso Ele pode chamar a gente no Whats Que a gente dá toda a ajuda que ele precisar Claro, o bom é olhar todo o curso primeiro Para depois tirar as dúvidas, tá? A gente separou um brinde para vocês Que é o curso de miniatura em resina Então, quando você se inscreve no curso Maratona do artesanato Você vai ganhar de brinde O curso de miniatura em resina Onde vocês aprendem a fazer todas as miniaturas em resina O que eu vou mostrar para vocês aqui agora Miniaturas para decorar vasos, terrários e mini jardins Mas para você ganhar esse brinde Não se esqueça de estar inscrito no nosso canal Tem um botãozinho do lado do vídeo Onde você clica em se inscrever Se inscreve no nosso canal no Youtube E está tudo certo Esse curso, como ele é brinde Ele libera sete dias depois que vocês entrarem no curso Libera o brinde Que é o miniatura em resina Que vocês podem assistir sete dias depois que vocês entrarem no nosso curso Para você que está em casa procurando um trabalho Ou um hobby Ou até mesmo uma renda extra Tem duas opções Ou continuar procurando Ou tem um botão embaixo do vídeo Onde vocês podem clicar E se inscrever no curso E entrar com nós nessas 82 aulas Se você estiver olhando esse vídeo no Youtube Abaixo do vídeo na descrição Tem o site também do curso Onde vocês vão poder fazer o curso Melhor site de artesanato do Brasil Cursosonliner.com Aqui você vai aprender a fabricar Estátuas em resina Estátuas de gesso Vasos geométricos Vasos de suculenta São dicas de pintura Você aprende a fabricar a forma A fabricar a peça Você pode ter a sua fábrica na sua própria casa Aprende passo a passo Do começo até o final Até a peça ficar pronta Nosso curso de formas A vantagem é que as formas Não se rasgam A gente criou uma técnica Onde a forma não se rasga E você gasta 10 vezes menos Para fabricar uma forma Do que um curso normal Enquanto as pessoas Gastam 1 kg de silicone Para fabricar uma forma A gente fabrica 10 formas Com 1 kg de silicone Você aprende a fabricar Formas de peças pequenas Peças grandes Peças miniaturas O nosso site tem cursos A partir de 10 reais Veja agora depoimento De alunos que já estão fabricando E vendendo suas peças E hoje eu venho aqui Dar meu depoimento Sobre o curso que eu fiz Com o Rogério Ivarício O curso de resina Acabei fazendo Após o de Imagem em gesso Também Pessoal O curso é muito bom Muito bom mesmo Eu não tinha noção nenhuma Fiz o curso Já estou fabricando As imagens Já estou vendendo As imagens E da maneira que ele passa Bem didática Fica fácil de aprender Venho aqui Fazer esse pequeno vídeo Para o pessoal aí Que está em dúvida Em adquirir O curso do Rogério Ivaristo De resina Olha gente Eu fiz o curso O Rogério tem muita paciência Para explicar Pequenos detalhes Ele tira dúvida A qualquer momento Até Até de domingo A noite Coitado Ele Ele tira dúvida Da gente É um cara Fantástico Fantástico Aqui eu tenho Um pouco do meu trabalho Que eu comecei Casinha já pintada As pecinhas Crua De resina Tudo de resina Então pessoal Vamos fazer um cálculo rápido Essa peça aqui Eu gasto R$7 de material Para fazer a forma Se eu fosse comprar a forma Eu gastaria R$100 Para mim Fabricar a peça Depois que eu tenho a forma Eu gasto em média R$0,30 Para fabricar ela Com pintura e tudo R$0,30 É uma peça que é vendida A R$30 Isso quer dizer o que? Que em meia Cada meia hora Eu consigo deixar Uma peça pronta Isso quer dizer Se eu tiver três formas Eu consigo fazer Seis peças por hora Seis peças por hora Eu trabalhando Quatro horas Só por dia Daria 24 peças 24 peças Eu vendo a R$30 São R$720 Imagina se eu trabalhar Oito horas Se eu trabalhar Oito horas por dia Vai dar R$1.440 E são coisas Fáceis de vender Peças fáceis de vender Isso aqui é peça Que está na moda agora Claro Vocês podem fazer Qualquer outro Qualquer tipo de peça Entendeu? Mas só para vocês Entender a lucratividade Que o artesanato correto Traz para a gente Clique aqui Que vai abrir o site Aqui Muito fácil Você entrar no curso Só clicar aqui Que o site vai aparecer aqui Aguardamos vocês no curso Clique aqui E aí Obrigado.